Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! Namastê, bicho! Vamos fazer então mais um vídeo falando sobre a Austrália? Na verdade, esse é mais um FAQ, tá? My Frequently Asked Questions Olha, tem muita gente que me manda perguntas referentes à vida na Austrália Quais em geral da Austrália? Por quê? Horas, eu moro na Austrália, então nada mais natural, não é? E aí o que eu faço? Eu tento responder na medida do possível cada uma dessas pessoas Mas como a grande maioria das perguntas são sempre iguais Nesse caso, eu pego essas perguntas e acabo respondendo aqui Porque acho que fica mais fácil Então todo mundo acaba sendo respondido ao mesmo tempo E você, caso tenha essa dúvida no futuro, pode assistir isso aqui Então tá, basicamente são quatro perguntas nesse vídeo Vamos começar? Primeira pergunta Vou ter que ler, tá? Então vou olhar assim mesmo Eu vou falar basicamente o que todo mundo fala até chegar na pergunta Estudando inglês na Austrália, eu posso trabalhar 20 horas Então a pergunta é Depois que o curso acabar, eu posso continuar trabalhando as 20 horas? Olha, depende, eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo Porque, como eu já disse em alguns vídeos anteriores Tudo aqui na Austrália muda o tempo todo Tudo depende da lei Tudo depende do que eles precisam ou não Mas basicamente, esse quesito até então eles não estão mudando muito Não sei no futuro Quando eu falo quesito, eu tô falando de estudante, tá? Na grande maioria das vezes, estudantes com visto de estudante Podem trabalhar 20 horas por semana Mas acontece, em alguns casos, raríssimas exceções Mas acontece, não sei porquê De algumas pessoas não terem permissão pra trabalhar Acontece Nunca vi? Nunca vi Mas faz parte da lei Tanto que na época que eu vim, ninguém vinha com visto pra trabalhar 20 horas Vinha com visto de estudante E aí chegando aqui, podia aplicar para mudar e colocar mais 20 horas de trabalho Agora é tudo automático, já vem tudo junto Enfim, quando você ganha o seu visto Você ganha o visto referente ao tempo que você pagou o seu curso para estudar na Austrália Então se você vai estudar 6 meses Você, teoricamente, teria que ter um visto para 6 meses, não é? Não é bem assim Eu não sei se agora é um mês a mais, dois meses a mais Então na minha época, como é que foi? Eu paguei 6 meses de curso Por causa disso, eu ganhei 7 meses de visto Por quê? Quando o curso acaba, você não pode ser jogado fora do país e ir embora Correndo Então, basicamente, você tem o direito de ter um mês para correr atrás de uma nova papelada Renovar seu visto, fazer o que você quiser Ou viajar até para conhecer a Austrália Porque se você ficou estudando todo esse tempo Por que não aproveitar o último mês para viajar? Eu acredito que ainda seja assim Se não for assim, é muito parecido, tá? Eu só sei que quando você termina o seu curso, você tem um tempinho a mais para cuidar de todos esses trâmites Mas basicamente, o que significa isso nessa pergunta? Você está estudando, significa que você pode trabalhar 20 horas por semana Até porque você está estudando uma média de 20 horas por semana também 20 com 20 dá uma média de 40 horas por semana Que seria mais ou menos a base de um trabalhador que trabalha 8 horas por dia É quase a mesma coisa Então, já que você pode trabalhar 20 horas Você estuda, terminou, vai trabalhar Ou então trabalha, terminou, vai estudar Enfim, aí você que escolhe o seu horário, né? Com a sua escola, claro Mas aí existem algumas exceções também no meio disso Por quê? Você tem período de férias no meio do curso Ou no final do curso E quando você está de férias, você está liberado a trabalhar mais de 20 horas por semana Coisa que vale muito a pena Então, muitos estudantes trabalham 20 horas, que é o suficiente para fazer as coisas que precisa Mas quando está de férias, trabalha muito mais, muito mais E aí consegue fazer uma boa grana Aí sim, para viajar Ou até para pagar um novo curso, para pagar um novo visto E aí depende, né? Cada um sabe o que quer Então a resposta é depende para essa pergunta Quando acabar o seu visto de 20 horas Você vai ter ainda mais um mês para renovar e fazer um monte de coisa Significa que nesse mês você pode trabalhar muito mais do que 20 horas Até porque, enquanto você está cuidando também de renovar seu visto Escolher uma nova escola Ou continuar na mesma escola, mas fazendo um novo curso Você está com esse tempo livre Então se você não quiser viajar Você fica aqui, trabalha e acaba fazendo dinheiro A grande maioria das pessoas fazem isso, tá? Vamos lá então para a próxima pergunta Que pergunta o tempo todo Ah, deixa eu fazer um adeno aqui Muita gente parece que tem preguiça de assistir os meus vídeos Eu tenho uma playlist chamada Pergunta que eu respondo Lá tem tudo o que é, fax ou tags Então se você não quiser ver tags, mas se você quiser ver perguntas que as pessoas me fazem Vai na minha playlist Pergunta que eu respondo E põe FAQ ou Ask Emerson Ali tem um monte de pergunta Deixa eu ser preguiçoso, tá? Isso aqui é uma pergunta que eu acho bastante interessante Que todo mundo me pergunta o tempo todo O que levar na mala Para fazer intercâmbio na Austrália Essa é o tipo de pergunta que eu não posso responder Porque quanto tempo você vai ficar na Austrália? Você vai vir aqui para ficar um mês? Dois meses? Seis meses? Um ano? Então depende Você tem que colocar coisas básicas Vai colocar o mínimo de roupa que você precise usar Calçados Produtos, sei lá Produtos de higiene pessoal Não venha trazer shampoo, sabonete, esse monte de coisa Porque é ridículo Até porque quando você chegar na Austrália Você é obrigado a comprovar que você vai ficar em algum lugar Pelo menos por um mês Então se você for ficar no hotel você vai encontrar isso Se você for ficar em casa de família você vai encontrar isso E também quando você chega aqui Você vai ter tempo suficiente de fazer supermercado e comprar as coisas básicas Mas você tem que trazer o mínimo para que você tenha conforto Isso significa roupa Roupas de baixo De repente um biquíni Porque a Austrália é um país maravilhoso Com praias fantásticas Então coisas básicas não tem segredo A mala que você faz para viajar para qualquer lugar do mundo É a mesma mala que você faz para viajar para a Austrália Desculpa, mas não dá para responder uma coisa específica Tome cuidado que eu sei que existem algumas regras básicas em todos os aeroportos Que você não pode colocar mais de 100ml Eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso Mais de 100ml de líquido Então perfumes grandiosos, essas coisas Você tem que despachar tudo na sua mala Ah, isso você pode despachar na mala Mas você não pode despachar em mala de mão Ah, isso é uma confusão Isso você tem que dar uma checada no aeroporto Para ver o que você pode Não pode colocar na sua bagagem de mão Mas na mala a grande maioria das coisas são liberadas Tudo tem que estar dentro de um saquinho Mas enfim, cada país tem uma norma diferente de segurança Enfim, aí você vai ter que ver no aeroporto Não sei, não moro mais no Brasil Então... Vamos lá então para a próxima pergunta Ah, o que todo mundo fala Eu entrando como estudante na Austrália com visto de estudante Eu posso trabalhar 20 horas Ok, é verdade, 20 horas Mas aí a pergunta que todo mundo me faz O que acontece se eu começar a trabalhar mais do que 20 horas? Essa é uma pergunta bem difícil E a resposta é mais difícil ainda Porque você só está liberado para trabalhar 20 horas por semana Isso é lei, você não pode trabalhar mais do que 20 horas Mas às vezes pode acontecer de você conseguir um trabalho casual E aquele dia você estourar uma hora a mais, duas horas a mais Aí no final das contas vai dar 22 horas, 21 horas por semana Eu sei que isso é errado A lei tem que ser correta 20 é 20 21 não é 20, né? Eu não sei, eu não sei Se você estourar uma hora ou duas horas a mais Se eles vão pegar no seu pé em relação a isso Porque pode acontecer de... É um leve engano isso Você está vendo que uma pessoa que trabalhou uma hora a mais Ou duas horas a mais Não tentou tirar vantagem do sistema Mesmo isso sendo errado Eu não posso te falar que eles vão ver isso com bons olhos Eu não acho, porque lei é lei Se você trabalhar 20.5, você trabalhou 0,5 a mais Então, tenta ser correto O que pode acontecer, que é a pergunta que todo mundo me faz Muito simples Você vai ficar ilegal na Austrália A partir do momento que você está ilegal É difícil falar que você está ilegal Porque basicamente você não está ilegal na Austrália Porque você tem um visto pra estudar e pra trabalhar Mas, pelo órgão australiano, você está fazendo uma coisa errada Então você pode ter problemas sim Se você está autorizado a trabalhar 20 horas E você trabalha 30 horas por semana 40, 50 Como muita gente faz Fique preparado Porque pode acontecer sim De você ter problema E quando você tem problema Eles podem, ó Mandar você ir Picar a mula daqui E embora Reza a lenda Eu não sei se é verdade Que as pessoas podem ligar Para um órgão competente Eu não sei que órgão que é esse E falar Olha, fulano Dá o nome Está trabalhando mais do que 20 horas Aí você vai me perguntar Por que uma pessoa faz isso? Porque maldade tem em qualquer lugar Diz a lenda Já falei Eu não sei Que a pessoa que faz esse tipo de denúncia Ganha alguma coisa Não sei se é verdade É o que todo mundo comenta Mas eu não sei Porque eu nunca vi ninguém fazendo isso E também nunca conheci ninguém Que tenha tido problema com isso Então eu não sei É o que falo Eu só sei que se uma pessoa ligar Para esse órgão competente E falar Que alguém está trabalhando mais E fazer esse tipo de denúncia Primeiro Essa pessoa vai ser investigada Para ter certeza De que é uma pessoa Correta, né? Porque não faz sentido Imagina Todo mundo ligar Fazendo denúncia E ele sai pesquisando Da vida de todo mundo Não é assim Uma coisa muito estranha É esquisito mesmo Eu me lembro que Quando eu tirei A minha cidadania Eu sei que um órgão Que pede por todos os documentos Não checava as horas Que eu trabalhava É uma coisa muito esquisita Não sei se isso mudou Mas até então Aonde eu sei Não existe uma ligação Entre todos os órgãos Para ver a sua vida Aqui Muito esquisito Mas é verdade É como se fosse assim Por exemplo Esse órgão não sabe Se você tem multa Esse órgão não sabe Se você trabalhou mais Eu só sei que Eu conheci algumas pessoas Que acabavam trabalhando Muito mais do que 20 horas Fizeram um processo Para tirar permanência E não aconteceu nada Então Vale a pena correr esse risco? Sinceramente eu acho que não Porque Existe sim uma possibilidade De você ser pego Existe sim a possibilidade De você estar trabalhando No lugar Baixar a fiscalização Naquele local Pedir os seus documentos E aí sim Eles vão checar No órgão competente E vão ver que você está errado E você estando errado Acabou o sonho dourado Meu querido Ó, você vai embora Então Já que vem pra cá Faz tudo certinho, né? Não custa nada Vamos lá pra próxima pergunta Qual é o problema De estar ilegal na Austrália? Essa resposta Não tem resposta pra isso A palavra já diz ILEGAL Ou seja Errado Não é permitido Isso significa Se você está aqui E aí Não sei por que Você decidiu ficar um pouco mais Por que não correr atrás Dos documentos corretos? Ah, mas eu estou cansado De ficar como estudante E eu não tenho possibilidade De entrar como permanente Continue estudando Quem sabe Fazendo um novo curso Você cria novas possibilidades Ou você acaba conhecendo Uma pessoa Acaba casando Existem muitas possibilidades De você conseguir ficar Aqui na Austrália Por muito mais tempo E olha Não tem coisa melhor Do que você ser correto Até porque Quando você está ilegal Você vive na criminalidade Tudo está errado Então você não pode Ter um acidente Você não pode ir para o hospital Por que? A partir do momento Que você chegou no hospital Descobrindo que você está ilegal Tudo bem Você vai ter o tratamento Mas e depois? Como é que faz? Você vai ter que ir embora Então não vale a pena Ficar ilegal Tem gente que fica ilegal? Tem A gente acaba vendo Em programas de televisão Que eles estão sempre procurando Empresas Que acabam contratando essas pessoas E aí fica uma coisa Meia escrava Enfim Eu não entendo muito sobre isso A única coisa que eu entendo É que ilegal Não é legal Se esse é seu sonho dourado E se mesmo assim Está difícil Está impossível Eu ainda acho Que você tem que achar Meios De continuar Continuar lutando Fazendo tudo de forma correta Porque se você é correto E se você quer de verdade Você vai conseguir Isso é o básico Do básico Do básico A gente foi criado O Vinícius dos nossos pais Que a gente tem que ser Cidadão direito Educado Com cumprir as leis E babababá Por mais que algumas vezes Isso não aconteça Mas isso é o correto Então já que você está Num país Que está te dando Possibilidade de crescer Cresça de forma correta Que exemplo que você vai dar Sendo ilegal Fazendo tudo errado Qual que é o exemplo? Então é furada Tá? Bom, essas são as perguntas Que eu mais recebi Nesse último mês Então eu espero ter respondido Espero ter te ajudado Se você tiver mais dúvidas Deixe as perguntas aí Eu não te garanto Que vai responder De forma imediata Mas eu vou tentar Na medida do possível E aquelas perguntas Que forem muito repetidas Eu vou responder Em forma de vídeo Então é isso Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê Num próximo vídeo Tchau Ah, antes de você ir embora Deixa eu te pedir uma coisa Por favor Se você gostou desse vídeo Dá um like Dá um joinha Quer dizer, favorita Faz qualquer coisa Mas principalmente Aperta também o botão Inscrever-se Assim você fica sabendo De novos vídeos Que eu vou estar colocando no ar Eu não coloco só vídeos Sobre Austrália Eu coloco vídeos Sobre um monte de coisa Mas tem Austrália também E se você não estiver me vendo Pelo Youtube Se estiver no Facebook Entra na minha fanpage Dá joinha Dá o like Dá tudo Vai apertando o botão aí Que você vai estar sempre Sendo notificado De novos vídeos Tá? Então agora Tchau de verdade Namastê Bye Bye